E aí pessoal, eu sou a Darlia de São Freitas E você, seja bem-vindo no meu canal Eu brinco Gente, eu tenho o vídeo clicando aqui em gostei E se inscrever no canal, não vou perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram, viu? Que é a Darlia de São Freitas pra gente ficar mais íntimo e tal E sim gente, eu respondo lá no direct, viu? Me manda um direct lá pra você ver se eu não respondo Então gente, no vídeo de hoje eu vou tentar Eu tento ativar gente, porque vocês sabem que Eu sou muito envergonhado E tipo, mas eu vou tentar levar vocês pra assistir, né? Eu vou gravar um pedacinho pra vocês É como vai ser o ensaio lá pra o concurso do Mr. Natal Só falta mais ou menos 3 dias pra o concurso em si, né gente? Vai ser muito legal pessoal esse concurso E tipo, eu tô de saída De saída não, né? Porque eu ainda vou me agitar e tal, comer Pra ir pra esse ensaio, gente Eu não sei como vai ser lá É porque tipo, é muita gente E vocês sabem que eu fico muito agoniado Quando eu tô assim, perto de muita gente pra eu gravar Então eu vou tentar gravar só um pouquinho, tá? O máximo que der pra eu gravar pra vocês Pra vocês verem como vai ser esse ensaio Então eles pediram pra gente encontrar os jeans Azul e uma camiseta preta Aí os sapatos eu vou com esse aqui Que é muito top Essa sapatilha Então gente Infelizmente não teve como eu almoçar aí hoje Porque eu tava arrumando aqui o fitnet Gravando pra vocês Então a única coisa que eu vou comer, gente Vai ser Pão, diga aí Pra ir pro ensaio do Mr. lá vai eu Comer pão Eu comprei pão doze Com carteira e tal Aí a única salsicha que sobrou, gente É essa Porque eu tenho aqui Carne de sol Frango Carne moída e tal Só que tá Eu tô muito atrasado, né? A única coisa que eu vou fazer é Passar essas salsichas Salsicha Salsicha no molho de tomate E comer com pão E é isso Vamos cuidar, gente Porque eu tô muito atrasado Vai faltar mais ou menos uns 30 minutos Já é mais ou menos 1 e meia E já era pra eu estar lá É pra eu estar lá, né? De duas horas Só que eu não vou chegar lá de duas horas Vai ter que me perdoar Eu tô muito atrasado, né? Ai, gente Eu vou comer aqui no quarto Porque o calor tá muito grande Muito E comer mais salsicha quente Gente, eu só espero que lá Tipo, seja só um ensaio, sabe? Nada demais Porque tá aqui Eu com barba Eu não vou maquiar Acho que eu não vou maquiar, não Porque se maquiar com essas poiqueiras Que é o outro Então eu vou só com a roupa normal Pronto Espero que não tenha nem um jurado técnico Nem nada disso Gente, o diretor falou pra gente Simplesmente aprender a música de Anílio Ferro de Mila Onde é diferente A noite está cada vez melhor Mas tipo, a gente não sabe Se vai cantar ou pra dançar Ele ainda vai dizer Eu só sei, meu filho Se for pra dançar eu me lasco Se for pra cantar eu me lasco mais ainda Tá muito bom Esse pão Gente, eu não sei se eu fui muito invasivo Sei lá Mas quando eu fui comprar os pãos Eu perguntei a mulher Se esse pão era de hoje Meu Deus Pra mim disse É, é de hoje Eu perguntei assim No modo tão automático Nem me liguei Gente, acabou de comer meu pão com salsicha Só que me bateu o vício agora De comer alguma coisa doce Eu tava deixando esse leite condensado E o creme de leite E eu acho que tem aqui o Nescau Pra fazer um brigadeirão pra vocês Mas ainda vou fazer, tá? Vou comprar de novo e fazer Porém eu vou só dar uma mexidinha aqui No leite condensado No creme de leite E no Nescau Pra só fazer uma melequinha assim Pra eu comer A gente colocou o leite condensado O creme de leite E vou adicionar o Nescau Eu vou comer bem muito Pronto Porque senão vai ficar muito enjoio Gente Vou comer aqui e mostrar Fala, né? Pra vocês o que é que eu achei Porque eu nunca coloquei o creme de leite assim cru não, véi Você não coloquei só o leite condensado E o Nescau Mas o creme de leite tem um sabor tão tudo, né? Então deve ser muito bom Tá brincando Eu acho que A diferença que o creme de leite deu aqui Foi porque o bicho ficou mais molo Não tô sentindo o sabor Ah, não sei Uma gordura do creme de leite Mas é isto Nada de massa Pero está bueno, né? Obviamente Gente, eu só espero que hoje Não tenha um negócio desse ali de sunga, viu? Porque senão, meu filho Olha o tamanho desse bicho Gente, mas de qualquer forma Eu vou já vestido com essa sunga aqui A preta Porque Vai que, né? Aí tá aqui minha roupa A calça jeans A camisa preta E a sapatilhinha Já já mostro, gente Vou me arrumar todinho E mostrar pra vocês Como eu vou ficar gatinho É brincando Gente, eu não sei se é coisa da minha cabeça, sabe? Só que Sempre que eu vou passar o O secador no meu cabelo Esse secador não é meu, tá? Gente, eu pedi um prechador no meu tio Pra eu usar Nesse processo do concurso Aí, tipo Eu gosto de lavar Meu cabelo com shampoo E também passar Condicionador Pra ele ficar mais Mais, sei lá Levezinho, né? Mais hidratado Porque eu nunca uso Condicionador Só uso quando eu vou passar O secador Porque eu uso o shampoo CLEE Pra ficar Amiga, gente É Ó Agora eu vou vestir a roupa Gente Mostrar pra vocês Como eu vou ficar A cara É brincando Do assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Gente, essas calças skinny É muito top Deixa a gente muito arrumadinho É muito legal E coloca na sapatilha Vai ficar muito bonita Gente, eu não sei porquê Mas tipo É A eficiência desses Rexona Era pra Eles não deixarem a gente transpirar, né? Só que eu transpiro, gente De qualquer forma Então se vocês souberem Algo sobre o tipo Tipo Um Rexona melhor Algum cor do tipo Me falem Tá? Deixem nos comentários Que eu quero saber Porque é tão chato A gente compra esses Rexona E de qualquer forma Transpira Ou eu que tô fanficando E a única coisa que o Rexona deve fazer É deixar as axilas aromatizadas Pronto, gente Tá aqui minha roupinha Que eu vou Eu odeio esse espelho nesse canto É porque fica essa resta aqui Viçando Eu odeio Mas olha só Tô indo com essa sapatilha A calça esquina azul E a camisa preta Agora tô indo, gente Correi Porque o beijo já tá chegando Olha essa mensagem aqui agora Vamos correr Porque já tô atrasado O diretor acabou de mandar Uma mensagem aqui no grupo Dizendo Vamos começar Ai meu papai do céu Ah, gente Que ódio Eu no lugar de ir pro local Do ensaio Eu vim pro lugar do evento, gente É, eu confundi tudo, boy Eu confundi Aí no caso eu paguei Dez e pouco pra vir pra cá Agora eu vou pagar cinco e pouco Pra ir pro local correto Ai meu papai O gasto Boa tarde Pronto No lugar de ir pra outro lugar Eu vim pra cá Aí eu vou ter que voltar Foi pro canto errado, mano? Foi Agora sim, gente Cheguei nesse canto certo Ui meu papai Gente, tô chegando em casa E tô rindo Tô rindo Eu não tô aguentando não Gente, eu não mostrei nada pra vocês Só mostrei assim A fachada de onde eu tava De onde eu tinha chegado Gente, é porque realmente Não tinha o que mostrar Não tinha, gente Sério, gente Sai daqui Fui naquele canto Paguei dez Dez e pouco de Uber Pra ir pra aquele canto Errei o lugar Aí depois Fui lá pro outro lugar O correto Mais cinco e pouco Pra aprender isso aqui, olha Bateu Arrasou Bateu Arrasou Bateu Fudeu Fudeu Bateu Fudeu Fudeu Bateu Fudeu Bateu Bóis Sério, gente Não é fumo pra esse ensaio Apenas pra aprender isso Sério Porque eu achava que seria hoje A gente sabe O ensaio de passarela Alguma coisa do tipo Gente, uma surpresa que eu tô pra vocês Simplesmente a minha mãe Meu irmão E a minha prima Que é minha irmã Vão vir, gente Acredita Vai ser muito top Eu vou gravar tudo pra vocês Tá, nesse concurso Vai a minha família quase toda Vai ser um dia muito especial pra mim Mesmo que eu não ganhe um concurso Vai ser um dia muito especial pra mim Porque minha mãe vai estar E toda a minha família Então vai ser muito top De qualquer forma Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa nos comentários De que vídeo você quer que eu traga aqui pro canal E se inscreva aqui no canal Pra perder nenhum vídeo no meu canal Hehehe E aí Obrigado.